Vou baixar aqui Vou baixar essa aqui bem embaixo Vou deixar a música aqui assim, acho que dá pra ouvir Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Jota, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu sou o Jota Gamer, espero que esteja dando pra ouvir É o primeiro vídeo que eu estou gravando de gameplay aqui com o Galaxy Note 10 Então eu não sei como é que vai ficar o áudio aqui Eu deixei praticamente do mesmo jeito que eu deixei no outro vídeo Estava dando pra ouvir bem, mas o som do... Como é que se diz? O som geral aqui das vozes das cartas e tal, dos efeitos Estava bem alto mesmo assim, então eu vou ver aqui Eu vou fazer esse vídeo com o que? O mais quebrado de todos é o Invoke Xamã, certo? Só que eu vou fazer o Highlander Xamã Que eu vi hoje o pessoal jogando com ele Eu joguei uma partida só com ele, deu bom E eu tenho uma quest ali pra completar Independente da classe que eu jogue, já vai... Já vai rolar Eu vou uma partida Se eu vencer, ok Se eu não vencer, eu vou a segunda Se eu perder as duas aí, dano Você vai as duas perdendo, mano Nossa, velho Aí eu acho que eu não ganho Se for o de Galacrão de Foro Eu tô fudido Provavelmente não é Highlander, né? É só o Quest Galacrão Que ele não consiga tirar Que ele não consiga tirar Era um monte de bichinho Que ele não consiga tirar Que ele não consiga tirar Que ele não consiga tirar Nossa, olha isso Nossa, olha isso Nossa, olha o outro desse Eu quero aquele novo Que descobre um dragão Que merda Ah, eu não acredito Olha aí Mata, mata Oh, tristeza GG, né? Já perdi aqui Não, perdi não Eu acho que já pode chamar Esse bicho aqui, né? Cadê? Duas vezes Já invoquei duas vezes, né? Eu vou usar isso aqui Se não vier o bicho 5 barra 6 Eu vou ficar muito puto Carna e terra Para os mortos Gratónicos Hum, enfim, tá bom Então eu já trouxe o bicho Mais um bicho ali Para poder Pegar Espero que você goste Da minha invenção Se eu lixer a mesa Tá bom Não dá pra fazer Ele com Nossa, lá vem Vai bater Vai evoluir Essa desgraça Sobrar alguém Eu vou fazer isso aqui Não vai sobrar Na verdade Eu vou ter que puxar Aqui Nossa, o Rylander tem muita desvantagem Porque ele tem duplicado Todos os bichos também Será que eu deveria ter feito Isso antes Eu não deveria ter feito Aquele túnel Eu deveria ter feito Isso mesmo Sei lá A minha vida não já está Ah, eu perdi Tua mãe A vitória é sua Desta vez Bora lá Eu acho que o Rylander Não consegue bater de frente Com o Galacrond de puro Não O Galacrond de puro Ele tem muita Tem muita chance De comprar as cartas De invocar Galacrond De ficar invocando Os bichinhos lá Com investida Não investindo não Com rapidez Aí Geralmente é pirata Bora ver Tá rodando um pirata Com o Galacrond Também Eu sou o assassino Dos reis e deuses Eu sou o assassino Da sua Nossa Que mal horrível A contrata Quero ver Cai a outra Cadê a outra Caiu não Não está na mão dele não Pelo menos isso Ele vai face Será que vai querer fazer troca Vem uma Alexstrasa aqui Cara Vem uma Alexstrasa Uma vez Um cinco Três dragãozinhos E ela me deu outra Alexstrasa Para acabar de lascar E foi foda Isso aqui também é bom No turno cinco Já que o turno cinco vai ter uma porcaria aqui Isso aqui também era bom Agora Mas não vai ficar Isso Vem só Vai ficar uma porcaria aqui Não invocou nenhuma vez Está vendo Não chegou a invocar Com nenhuma vez É um lixo É um lixo Não mais não É rapidinho O cara conseguiu vencer Provavelmente Porque estava no início O pessoal Estava criando os decks ainda Agora que lá no HS Replay Já tem o ranking Dos melhores decks Com certeza Isso aqui não roda não Muito lento A chance de vir as cartas Para você montar o Galakrond É Às vezes você tem duas cartas Da mesma no deck Mesmo assim não vem Imagina você só com uma Desgraça O cara é muito massa O cara é muito massa Jovem Ai é O cara é que eu tenho ele O cara é que eu tenho ele A gente falando é muito foda Provocar ó que sofre do caralho eu quero que roca dragão é uma cacete mas foi bom isso ai agora ele vai ter que bater comigo turno lento é bom para ele sobrecarregado e pronto para lutar uuuuuh espero que você goste da minha impressão também espero se ele continuar lento desse jeito ai ta bom né mas pelo que a gente está vendo ai a coisa já está ficando ruim né esses dois não poderiam fazer se a gente poder jogar dragão de só vamos fazer uma tempestade você me surpreendeu coisa rara oi 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 O que é isso aqui? Que isso! Que porra é essa? Fiquei invocando Ai meu Deus, horrível Não Eu vou fazer um vídeo com invoco que é melhor Que é o que está lá na mineta O que está aqui parado Se foda aí